Música O curso de educação em direitos humanos tem sido muito interessante, o material disponível é muito bom, baixei vários vídeos para usar durante as minhas aulas e eu, enquanto professora, vejo que a educação em direitos humanos é muito importante para tirar da cabeça das pessoas que direitos humanos, só quem tem é ladrão, é bandido, direitos humanos são para todos e na escola é o lugar primordial para se trabalhar isso. Música Eu sou preso a Deus Que a dor não me seja indiferente Que a morte não me encontre um dia Solitário sem ter feito o que eu queria Eu só peço a Deus Que a dor não me seja indiferente Que a morte não me encontre um dia Solitário sem ter feito o que eu queria Eu só peço a Deus Que a injustiça não me seja indiferente Pois não posso dar a outra face Se já fui machucado brutalmente Eu só peço a Deus Eu só peço a Deus Que a guerra não me seja indiferente É um monstro grande Toda pobre inocente Toda pobre inocência deixa a gente É um monstro grande Pisa forte Toda pobre inocência deixa a gente Eu só peço a Deus Eu só peço a Deus Que a mentira não me seja indiferente Se um só traidor Se um só traidor tem mais poder Que a mentira não me seja indiferente Eu só peço a Deus Que a mentira não me seja indiferente Eu só peço a Deus Eu só peço a Deus Que a guerra não me seja indiferente Toda pobre inocência deixa a gente É um monstro grande Pisa forte Toda pobre inocência deixa a gente Duerme, duerme, duerme negrito Que tu mamá está en el campo negrito Duerme, duerme, movila Que tu mamá está en el campo movila Te va a traer codornices para ti Te va a traer ricas frutas para ti Te va a traer canes de cerdo para ti Te va a traer muchas cosas para ti E se negro no se duerme Viene, duerme, duerme negrito Que tu mamá está en el campo negrito Duerme, duerme, duerme negrito Que tu mamá está en el campo negrito Trabajando, sí, trabajando Y va de luto Trabajando, sí, trabajando Y no le pagan Trabajando, sí, trabajando Y va tosiendo Trabajando, sí, tan negrito Chiquitito, tan negrito, sí Trabajando, sí, trabajando Duerme, duerme, duerme negrito Que tu mamá está en el campo negrito Negrito, negrito 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 Legenda Adriana Zanotto